Olá a todos no canal NSMTube, vamos a missão final. Merkin Sykes, sendo que aqui de escrita, oi, Teresa foi assassinada por Chance, que foi secretamente um agente das redes, e o tempo todo ele está completamente podreta por uma deplendagem de Kedlar, que é o impacto, nem mesmo as granadas vão perfurar. Mas só tem o objetivo agora, eliminar Chance. O negócio é um apelão, ele está com uma armadura tipo medieval, só que pelos tempos modernos, entre as granadas penetram, é uma mentira. Então você vai ter que usar uma espingarda de alta pressão para eliminá-lo, na verdade eliminá-lo para ele ficar quicando, sendo que a armadura absorve a blindagem de qualquer impacto, e você tem que jogá-lo contra o helicóptero, sendo que vai ter também falhas, sendo que o motor, quer dizer, a hélice traseira vai rasgá-lo no meio. Agora vamos para o que interessa. Tchau, tchau, tchau. Eu diria que você tinha sido tão eficaz para salvar a vida que para salvar a vida. Você sabe tudo o que você sabe fazer? Pronto, mesmo eu estando com vida, ele morreu. Sendo que eu joguei de primeira essa missão e eu vou deixar assim. Aí a Teresa que morreu, mas não morreu. Que vocês viram só no Cypherm Theater 3. Aí ele fala da agência do Logan, sendo que ele continua aí. Sendo que vai ter o Cypherm Theater 1 ou 2. E o 3 vai ser uma mistura da decorrência do Cypherm Theater 1 e 2. Sendo que vai ter as missões do Ruma ainda vivo. Misturado com as missões do Lawrence Mujari. As missões antes do ataque de Washington como lá no Afeganistão. para tentar reconectar toda a história. Sendo que a parte desse Ron Hack será agora do roteiro. Você também não vai jogar só com o Yansen, com o Logan. Eu também conheço o Lawrence Mujari que apareceu na Cypherm Theater 3. Ele é da África do Sul. Trabalhava uma mineradora lá durante o período Apartheid. Mas vamos para a segunda parte do Ron Hack depois disso. Mas a segunda parte do Ron Hack é a edição de vídeos. иж motivos Em dublagem Faculty 8 E obviamente vamos às falhas depois disso Joseme Courtney E aí Jstone Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti